Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 1º de junho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Senado deve votar esta semana a proposta que regulamenta a mediação judicial. O objetivo é desafogar a justiça brasileira. A semana terá apenas duas sessões deliberativas por causa do feriado de Corpus Christi. O plenário deve analisar o projeto que define regras para a mediação, um modelo em que as partes resolvem conflitos sem precisar da justiça comum. Fundamental para desafogar a justiça e dar celeridade às relações de consumo, de trabalho e outras relações que não podem esperar a tramitação de 200 mil processos no judiciário. Só falta a indicação dos nomes para que seja instalada a comissão de inquérito da CBF. 53 senadores assinaram o pedido para criar a CPI. A vontade de investigar os negócios do futebol brasileiro tomou corpo rapidamente depois da prisão na Suíça de pessoas ligadas à FIFA. A comissão parlamentar de inquérito vai ter sete titulares e cinco suplentes. As vagas foram divididas de acordo com o tamanho das bancadas partidárias. Cristóvão Buarque foi um dos 53 senadores que apoiaram a criação da CPI da CBF. Eu creio que agora com o escândalo lá em Zurique, na FIFA, e com a liderança do Romário, que não é qualquer um de nós, é um senador diferenciado, eu creio que vai ser fácil levarmos adiante essa CPI. Ela é absolutamente necessária. Os líderes partidários serão notificados para escolher os senadores que vão compor a comissão. Se o prazo de 48 horas não for cumprido, o presidente Renan pode indicar os nomes. A CPI terá o prazo de seis meses para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Organizador da Copa de 2014. O prazo pode ser prorrogado para até um ano. O senador Romário é um dos articuladores da CPI. Na quinta-feira, ele subiu à tribuna e foi duro ao falar da CBF e dos seus dirigentes. O Marinho está preso e este é o momento oportuno para fazermos uma verdadeira devarta na CBF. A casa bandida do futebol, assim como o Marinho, comprovadamente um ladrão, ainda temos que tirar outro câncer do futebol, o atual presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero. Sim, criminosos. Esses são os nomes dessas pessoas. Transações milionárias com empresas de fachadas em paraísos fiscais, como mostra a imprensa, longe dos olhos da Receita Federal. São crimes de invasão de divisas, evasão de divisas e sonegação fiscal. Depois das prisões de José Maria Marim e outros dois empresários brasileiros na Suíça, o atual presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, voltou ao Brasil. O senhor sabia desse esquema? Não, não sabia. Como é que eu vou saber? Não, não tinha conhecimento, em hipótese alguma. Ele disse que não assinou nenhum contrato antigo da confederação e afirmou que virá a CPI se for convocado. Onde tiver manifestação legal e que tenha necessidade de comparecer ou tenha que ser chamado, de qualquer forma estarei presente dando todas as explicações. Além da CPI da CBF, o Senado já tem outras cinco comissões de inquérito. A CPI do assassinato de jovens, das próteses, dos fundos de pensão, a do Banco HSBC e a que investigue irregularidades no Conselho de Recursos Fiscais, CARF. Vamos agora conhecer a agenda das comissões do Senado para esta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Relações Exteriores pode concluir na quarta-feira a votação da nova lei de migração que regula a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil. A proposta estabelece uma série de direitos e deveres relacionados à migração, como concessão de vistos, naturalização, repatriação, deportação e expulsão. A ideia central é avançar no tratamento dado a quem chega ao país, sob o enfoque de cooperação e acolhida tanto na área trabalhista quanto na humanitária. A proposta traz direitos para os estrangeiros como amplo acesso à justiça e medidas para promover a integração social e garante ainda direitos também para os brasileiros que moram no exterior, como atendimento no caso de guerra civil ou calamidade. Na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente vai analisando o projeto que desonera as atividades de logística reversa previstas na política nacional de resíduos sólidos. Essas ações envolvem a coleta e a restituição de resíduos de volta para os fabricantes, para que eles promovam a reciclagem quando for possível e, quando não for o caso, que eles descartem de uma forma que não prejudique o meio ambiente. Já a Comissão de Educação vai analisar a criação do programa Bolsa de Permanência Universitária, que vai pagar um salário mínimo por mês para estudantes universitários de baixa renda ajudarem a bancar os seus estudos. O aluno vai ter que comprovar que ele não tem renda familiar por pessoa, maior que três salários mínimos, e que ele já não tem um diploma de graduação. Além disso, o aluno que receberá a Bolsa vai ter que dar uma contrapartida à União, estagiando 20 horas por semana, de preferência como monitor em escolas da rede pública. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a criação de uma nova comissão permanente no Senado, a Comissão de Transparência e Governança Pública. Esse novo colegiado vai discutir leis que tratem do combate à corrupção, da transparência, da modernização dos órgãos públicos e do acesso de dados pela população. André. Obrigado, Roberto. Logo mais às 11 horas, uma sessão especial no Plenário do Senado vai comemorar os 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral. Seguiu para o Plenário o projeto que define regras para a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto é idêntico ao projeto do então senador Mozario do Cabalcante, vetado pela presidente Dilma Rousseff em agosto do ano passado. O veto depois foi mantido pelo Congresso. De acordo com o projeto, o primeiro passo para a criação de um município é a apresentação de um requerimento à Assembleia Legislativa Estadual, apoiado em plebiscito, por 20% do eleitorado da área passível de emancipação ou desmembramento, ou 3% dos eleitores de cada uma das cidades interessadas em fusão ou incorporação. O texto estabelece o número mínimo de habitantes para que o município possa ser criado. 6 mil nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12 mil na região Nordeste e 20 mil no Sul e Sudeste. A área urbana não poderá estar em reserva indígena, área de preservação ambiental ou terreno pertencente à União. Uma outra exigência para que se crie um novo município é o estudo de viabilidade financeira. A intenção é evitar que se crie municípios sem condições de se autossustentar e totalmente dependentes de repasses de recursos. O estudo de viabilidade municipal, uma das coisas importantes que ele vai analisar, diagnosticar, é se há viabilidade econômica para a criação daquele município. Há um comércio local, há uma indústria local que permita que o município se mantenha, arrecade os tributos municipais, como é o caso do IPTU, como é o caso do Imposto Sobre Serviços. Tudo isso é analisado. Para quê? Para que não se criem municípios que são muito precários e que não se justificaria a emancipação político-administrativa dessas localidades. É a quarta tentativa do Congresso de regulamentar a criação de municípios. As três anteriores foram vetadas. Uma pelo então presidente Lula, duas pela presidente Dilma. Nas duas últimas, a presidente argumentou que os projetos poderiam gerar um aumento exagerado do número de municípios, com impactos financeiros para as novas unidades, para as já existentes e para os estados. Para o relator da nova proposta, existem no Brasil pelo menos 180 localidades isoladas que merecem se tornar municípios. Foram três vezes que nós aprovamos aqui no Congresso a criação de novos municípios. E eles vetam com medo de desgaste. Agora eu pergunto, que desgaste que vai dar o governo? Porque isso não representa aumento de despesas. Porque sai um pequeno percentual da partilha dos municípios daqueles estados onde está sendo desmembrado. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem 5 mil e poucos municípios. Mas caberia muito bem mais uns 200, 300 municípios dentro do Brasil. E daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública interativa para debater o direito de greve no serviço público. Perguntas e comentários podem ser encaminhados para o portal senado.leg.br barra audiência interativa e para o telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto